Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vou estar respondendo mais uma pergunta e a pergunta de hoje é de Graficando SP. Pergunta assim, já teve muito problema com máquina quebrar ou falta de suporte técnico? Já tive sim, tá? Eu vou compartilhar algumas experiências aqui com vocês para a gente poder falar o que é o certo a se fazer e falar as experiências que eu já tive. Quando eu comecei a trabalhar, lá no comecinho da print art, eram as máquinas muito pequenas. Então você compra uma máquina pequena e você não tem assistência técnica para elas. O que você tem é uma garantia. Você tem uma garantia. Por exemplo, você compra uma Epson em qualquer grande magazine desse aí. Sua máquina deu problema, não vai um técnico lá te atender. Você tem a rede autorizada, você pega a sua máquina e você leva lá. Então era assim no começo, as máquinas pequenas. Quando eu comecei, quando eu comprei a primeira máquina de médio volume, que era uma máquina já grande, isso já muda, já não é mais dessa forma. Você precisa ter um técnico. Então o que eu fiz? Comprei a máquina, botei a máquina dentro da loja e eu não tinha assistência técnica, não tinha técnico, eu não tinha nada. Quando a máquina deu problema, que foi a primeira máquina grande que eu tive, foi uma HP 9500. Mas essa era simples de trocar, porque todos os consumíveis se trocavam praticamente inteiro. Você trocava toda a unidade de imagem. Era uma máquina grande, mas a unidade de imagem saia inteira. Você não trocava só um cilindro ou revelador, você trocava o conjunto todo. Então eu tive pouco problema com essa máquina, porque eu mesmo substituí as peças. Quando eu comprei a primeira máquina, que foi uma MPC 6501, uma máquina de médio volume colorida, quando essa máquina deu problema, eu não tinha assistência técnica. Então eu tive que correr para procurar um técnico para atender, para me atender aqui. Foi assim com essa e com as outras que eu comprei logo em seguida. Quando eu comprei a primeira, eu comprei depois uma outra MPC 6501, depois comprei a MP9001 e fui comprando outras máquinas. Tinha outra máquina da Xerox também. Só que eu comprei essa máquina no Rio de Janeiro. Então no Rio de Janeiro, por mais que eu não tivesse um contrato, eu tinha técnico para pagar a visita para ele. Então a máquina quebrou, eu chamava o técnico, o técnico vinha, consertava e eu pagava a ele a visita. Hoje, por exemplo, para minha MP, para máquina PB, eu tenho uma assistência técnica que eu pago um valor fechado todo mês. Eu pago para o técnico um valor fechado. Se ele precisar vir aqui, dez vezes ele vem. Isso não acontece. Às vezes ele fica meses sem vir aqui. Fica dois, três meses. Aí só vem quando tem que trocar um consumível, se der algum probleminha na máquina dela, está manchando alguma coisa assim. Para MP9001. Eu tenho técnico para ela e para MP9002 também. Para a Mimac, por exemplo, eu não tenho contrato para técnico. A Mimac é uma máquina que quase não me dá problema. Eu estou com a máquina, já falei isso aqui para vocês, vai fazer sete anos em outubro. Com a mesma cabeça, nunca trocou nenhum dumper. Então eu chamo o técnico quando eu preciso de um atendimento, uma manutenção preventiva ou tem que trocar um capping ou um entupimento que eu não estou conseguindo resolver aqui. O impressor já tentou fazer e não está resolvendo. Aí chama o técnico, ele vem e faz uma manutenção na máquina e resolve o problema. Mas é muito difícil, é muito difícil. A última vez que ele teve aqui, ele trocou o wipe e o capping. Então assim, uma máquina que funciona muito bem. Então o que eu diria para você? Se você está na capital, é mais fácil. Eu falo isso direto, o pessoal vai comprar a máquina, tá? Se você está na capital, é mais fácil de você ter uma assistência técnica, seja por contrato ou por visita. Se você está no interior, toma cuidado quando você for comprar a máquina. Por exemplo, você vai comprar uma máquina de um fornecedor, vamos supor, uma máquina usada. Você vai comprar uma cônica da vida ou uma quiocera ou uma ricor, não importa. Você vai comprar uma máquina de médio volume. Vamos usar aqui a própria cônica 224, tá? E aí você, na sua cidade, antes de você, antes de você comprar qualquer equipamento, procure uma assistência técnica na sua cidade, pessoal. Não cometa esse erro. Sabe por quê? Porque você não consegue fazer praticamente nada na máquina. Você não consegue trocar um revelador se estiver precisando trocar um revelador, por exemplo. Então assim, imagina você comprar uma máquina de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, você está no estado do norte, do nordeste, e aí você não tem assistência na tua cidade para aquela marca. Então é preferível você comprar uma máquina que você tenha assistência na tua cidade. Então foca nisso, na assistência na sua cidade. Se você compra uma máquina de 10 mil reais, como é que você vai pagar um técnico para sair de outro estado para te atender lá, para fazer um atendimento, se tiver acontecendo alguma coisa, uma mancha, um risco na sua impressão, alguma coisa? Você não tem como, fica inviável. Em alguns casos, é viável. Por exemplo, o cara está investindo numa plotter grande, pagou 100, 150 mil, 200 mil. É lógico que na cidade dele não vai ter assistência técnica, mas aí ele está comprando um equipamento de um valor, um valor alto, um equipamento de alto volume, que aí sim justifica você pagar a visita para um técnico. E muitas das vezes, muitas das vezes, veja bem na hora de você comprar o equipamento, porque muitas das vezes, quando você for chamar um técnico para te atender, provavelmente você vai ter que pagar o deslocamento dele e até a hospedagem. Então é bom ver isso antes de comprar um equipamento, seja novo ou seja usado. Tá bom, pessoal? Espero que a resposta seja satisfatória aí. Até o próximo vídeo. Tchau, Rô! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho